Depois de muito tempo acordar, já cansado de tanto sofrer Nesta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você Você apareceu em meu quarto, e sorrindo, me estendeu a mão Se atirou em meus braços e deixou-me com emoção Me matando a paixão recolhida, com delírio de felicidade Em soluço você me dizia, amor de saudade